Eita o abuzinho da copa aqui, ó, da Ana Lu, ó, quase cheio, gente, ó, aí, aí, quase cheio, ó, e nós tentando adivinhar o nome desse homem aqui, ô, comédia, é porque ela comprou agora, né, é, tá quase cheio, gente, quem que quiser doar, tá aceitando doações, né, um aqui, ó, o Romero, da Argentina, eu acho que os mais difíceis são eles, o Messi, o Mbappé da França, o mais difícil, esse aqui é capa dura, ó, aqui, ó, aqui, CRO, Marrocos, Brasil, tem nenhum do Brasil ainda, Brasil tem nada, tem nada, doido para o Neymar, cadê o Neymar? Bora, bora, cadê o Neymar? Tem não, tem não, tem três no Brasil, ah, é? Tem três, é? Aqui um, ó, aí o, não sei o que, não sei o que, os nomes todos difíceis, esses nomes é difícil, ela, mamãe, que nomes são esses aí, não, não, pronto, que massa, ó, eu fiquei mais encantada do que ele, não, mas aí eu gostei não, não, porque 44 reais, só porque o bicho é capa dura, mano, 45, né, aí, ó, só porque é capa dura, nem, posta aí, viu, anda a lua aqui, viu, lotado.